Momento Vulcânia Qual o nome do roedor formado por muito mato? Capimvárias Capivara... Meu Deus do céu, Vulcânia, que que é isso? Que que é isso, cara? Mas o que que é isso? Louvado seja Cristo! Tá doendo aqui em mim! Não é mais Momento Vulcânia, é Momento Tortura! Essa não foi nem ruim, essa não tem nem classificação! Louvado seja Deus! Boa noite! Opa! Tudo bom? Tchau! Tchau!